Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h38 da manhã, no dia 26 de sete de 2023. O vídeo da organização do canal, bem importante aqui embaixo, para entender como usar melhor o canal. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia misto para o portfólio, volume ok, a Moble recuperando parte da queda, fechando ali com 8,45% acima do preço anterior. Acontecimentos, a gente teve a Alpargatas com a primeira loja 100% digital da Havaianas, o movimento ali em direção positiva, a gente tem visto a Zemp com loja só com Totem, com um movimento que é bem positivo, tem uma redução de despesa forte nesse tipo de operação. IPCA, a gente vai ver aí como é que evolui a Havaianas, mas de qualquer forma é uma boa iniciativa. IPCA 15 ontem, vindo abaixo do desesperado, 0,07% negativo, deflacionário, está reforçando aí o momento de inflexão do macro com o contínuo arrefecimento do inflacionário, algo que a gente vem comentando continuamente, que deve reforçar a necessidade, o alinhamento ali de uma redução de juros na próxima reunião do Copom, dia 1º e 2º de agosto, próximo mês que vem agora. CPL é 11, a Copel prevendo lançar follow-on hoje, a continuidade no processo de privatização da empresa, valor ali que deve ser arrecadado entre 4,3 e 5 bi, pelo que temos de informação neste momento, ainda muito incipiente. imagino eu com um processo parecido com a Eletrobras, onde a gente tem ali um aumento de capital através de um follow-on, diluindo a parte controladora que é o governo, passando a operação a ser privatizada, a ser de controle privado. Controle privado quer dizer do mercado, não do governo em si. Ainda aguardando mais informação. A Rede DOR confirmando a avaliação da venda da DOR Construtoria, está aí, just FYI, só para a informação de vocês. Ontem a gente teve resultados do portfólio e, em geral, o portfólio com Neo Energia comentado no Shorts e no Reels, que está no canal, alinhado, delta redução da positividade no lucro, nada que me preocupe. A gente teve também a entrega de resultado da Vivo, a Telefônica aqui no Brasil, a Carrefour e Santander hoje cedo. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Minerva e a Dux, a Lojas Renner, a Pets e a Azul. Isso com base no fechamento de ontem. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E a gente se fala mais tarde hoje, na análise da Neo Energia. Valeu, galera. Beijão! Tchau!